Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês! Quem é você Quintoano! Tudo bem com vocês? Estão prontos para stopped a mais uma video-aula de matemática aqui? Vamos chamar o Bertiaguinha aqui, senão ele vai ficar bravo se a gente não o chamar para assistir essa aula com a gente. Bertiaguinha, vem, dá um oi pros alunos. Oi galera, tudo bom? Vamos tal aula de hoje? Hoje vamos falar sobre frações e medidas. Vamos fazer relações entre frações e medidas que usamos aí no nosso dia a dia. Por exemplo, você deve ter ouvido a expressão meia hora ou a expressão duas e meia. Sim. Pois bem, aqui temos uma relação entre as medidas de tempo e as frações. Vamos relembrar um pouquinho. Um dia tem 24 horas. Uma hora tem quantos minutos? 60 minutos. E um minuto tem 60 segundos. Vamos pensar. Se um dia tem 24 horas, meio-dia tem quantas horas? Pensa. Eu sei, 12 horas. Exatamente, essa é uma relação entre frações e medidas de tempo. Meio-dia são 12 horas. Agora a outra. Se uma hora tem 60 minutos, quantos minutos tem meia hora? Sei também, 30 minutos. Exatamente, Berchaguinha. Está esperta, hein? Então, quando eu digo meio-dia e meia, a que horas estou me referindo? 12 horas e 30 minutos. Perfeito. Assim, quando a professora fala que falta meia hora para o almoço, ela está dizendo que faltam 30 minutos para o almoço. Vamos ver agora algumas frações de hora aos minutos equivalentes. Frações do dia às horas equivalentes. Frações de minutos aos segundos equivalentes. Veja só, metade do dia é igual a 12 horas. 24 dividido por 2, 12 horas. Um quarto do dia é igual a 6 horas. 24 dividido por 4 é igual a 6 horas. Metade de hora, 30 minutos. Por quê? Porque 60 dividido por 2 dá 30. Um quarto de hora, 15 minutos. 60 dividido por 4 dá 15. Um terço de hora, 20 minutos. Por quê? 60 dividido por 3 é igual a 20. Metade do minuto, igual a 30 segundos. 60 dividido por 2, 30. Um quarto de minuto, 15 segundos. 60 dividido por 4 é igual a 15. As frações são representações das partes de um todo. Tanto na matemática quanto na vida, quando falamos de equivalência, estamos falando de igualdade entre dois objetos, dois elementos. No nosso caso, por exemplo, um dia tem 24 horas. 24 horas é o inteiro. Assim, para calcular as frações do dia às horas equivalentes, basta dividir 24 pela fração que queremos saber. Muito simples. Já no caso das horas, sabemos que uma hora tem 60 minutos. Então, na nossa divisão, o 60 será o dividendo. Por isso, precisamos estar atentos a que inteiro está se referindo. Pois, o mesmo acontece, por exemplo, com as medidas de capacidade. Você já viu ou ouviu a expressão um litro e meio ou meio litro? Hum, eu já. Muito bem. Temos que pensar aqui que nosso inteiro é mil mililitros. Assim, para calcular meio litro, o meu dividendo será mil. Logo, mil dividido por dois igual a 500. Então, a gente chega à conclusão que meio litro são 500 mililitros. Observe a imagem. Estou mostrando aqui para vocês. Veja que em todos os cálculos utilizamos mil como dividendo, pois neste caso, o inteiro é mil. Agora, por exemplo, se a caixa d'água da casa de uma família possui... Nossa, 600 litros de água? Cabe tudo isso nessa caixa? A família já gastou 3 quartos da capacidade dessa água. Para calcular o gasto dessa família, precisamos pensar na capacidade total que neste caso são 600 litros. Veja aqui a imagem. Então, 600 dividido por 4 é igual a 150. Isso significa que 1 quarto da capacidade são 150 litros. Mas a família já usou 3 quartos. Então, preciso calcular 3 vezes 1 quarto ou 3 vezes 150. que vai ser igual a quanto? Quem sabe fazer essa conta rapidinho agora de cabeça? Vai! 1, 2, 3 e... 450 litros! Logo, essa família usou 450 litros de água. O mesmo acontece, por exemplo, com as medidas de massa. Nesse caso, nosso inteiro também será 1 mil, pois 1 quilo é igual a mil gramas. Você tem certeza que já ouviu a expressão meio quilo ou 1 quarto de quilo? Uhum! Já também! Pois bem! Observe essas imagens aqui com as manteigas, margarina. Nos potes de alimentos, observamos que vem escrito a quantidade existente. Comece a observar isso dos produtos que tem aí na sua casa. Mas, qual será a fração correspondente? Para isso, pensamos como inteiro o mil, pois 1 quilo é igual a mil gramas. Já falei! Assim, observe a fração correspondente a cada medida. 1 quilograma igual a mil gramas. 1 meio quilograma é igual a 500 gramas. 1.000 dividido por 2 é igual a 500. 1 quarto quilograma é igual a 250 gramas. Ou seja, 1.000 dividido por 4 é igual a 250. 1 quinto quilograma é igual a 200 gramas. 1.000 dividido por 5 é igual a 200. E a medida de 750 gramas, qual é a fração correspondente a essa medida? Vamos pensar. Sabemos que 1 quilograma é igual a mil gramas. Já sabemos que meio quilo é igual a 500 gramas. E já sabemos que 1 quarto de quilo é igual a 250 gramas. Como vimos na imagem anterior. Então, para obter 750 gramas preciso de 3 quartos de quilo. Veja só. 1 quarto de quilo são 250. Mas como preciso de 750 gramas tenho que utilizar 3 quartos de quilo. Agora, observe o que aconteceu com as medidas de comprimento. Você já ouviu a expressão 2 metros e meio? Sim, claro. Pois bem, neste caso, nosso inteiro será o 100, pois 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, meio metro será 100 dividido por 2 que é igual a 50 centímetros. Então, precisamos mesmo estar atentos às medidas que estamos trabalhando e a qual inteiro se refere. Agora, você pode fazer as atividades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 das páginas 70 e 71 do seu livro Vem Voar de Matemática. Lembrando que você pode estar voltando nesse vídeo sempre que você precisar, que achar necessário, que tiver alguma dúvida. Caso tenha alguma dúvida, também, você pode perguntar para o seu professor ou para a sua professora nas interações aí diárias. Tudo bem? A gente fica por aqui. Mas, eu não fico triste porque esse encontro já está marcado na próxima videoaula e eu espero você, você não pode faltar. Tudo bem? Beijo para todo mundo e até a próxima! Tchau!